Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí Essa sexta-feira fria aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina Estamos aqui de frente do centro de evento Governador Luiz Henrique da Silveira Centro de evento Governador Luiz Henrique da Silveira Onde vim trazer aqui meu pai para tomar a vacina da coronavírus E estamos aqui fazendo um vidinho aqui De lado ali a marina Onde o pessoal guarda a lancha aqui de Itajaí O pessoal está na fila ali Os carros ali para tomar a vacina E eu estou fazendo um vidinho aqui Aqui bem no centro de Itajaí Aí de frente do centro de evento tem essa pracinha aqui Tem essa pracinha aqui de centro de evento É mais conhecido como amarejada aqui O pessoal conhece aqui mais pela amarejada Estamos aqui fazendo um vídeo aqui no canal Voltando a... Vocês acreditam ainda que eu estou gripado ainda? É porque ontem fez frio de novo aqui Hoje está frio Aqui é assim Diretamente de Itajaí Santa Catarina Aqui no sul aqui é bastante frio mesmo Mas fazer o que, né? Estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui no canal Aqui para não ficar sem vídeo no canal, né? Porque já faz uma semana que eu não coloco vídeo E estamos nesse lugar aqui maravilhoso aqui E ali é a entrada ali, ó O pessoal chega com o carro Deixa ali parado ali no estacionamento Tanto faz E vai lá tomar a sua vacina Centro de evento da amarejada aqui em Itajaí Santa Catarina A segunda dose da vacina Quem tem acima de 60 anos Estamos aqui hoje Ah, eu vim trazer meu pai aqui para tomar a vacina A segunda dose da vacina Estamos aqui Mostrando para você aqui Como é que é aqui, né? Estamos no bairro da... Aqui no bairro da... Da fazenda, amigo É fazenda, né? Centro de Itajaí Que é uma pracinha aqui, ó Isso aqui é o nome aqui, ó Sou bem Itajaí Aí tem aqui a... Uma praga aqui da RIC TV Recall, né? Da NDTV Recall Que é aqui localizada aqui em Itajaí Tem uma praquinha aqui, ó E eu estou aqui Fazendo um vídeo para vocês Praça é até bonita, tá? Um lugar de fazer ginástica aqui, ó Academia Toda praça aqui em Itajaí tem... Tem um lugar de fazer academia aqui, ó Tem um lugarzinho aqui para o pessoal ficar Chuvoso dia hoje aqui, frio Voltou a chover A fazer frio Uma temperatura aqui, uma sensação de uns 14 graus Hoje está mais... Aqui, ó Isso aqui é um lugarzinho de eles colocaram lixo, né? Plástico Metal, papel Aqui é uma casinha aqui, ó O pessoal vem, tá? O lixo coloca aqui, ó Esse lugarzinho aqui, ó Aqui é bem organizado, né? E aqui é a lixeira aqui também, ó As lixeiras agora novas que eles estão fazendo Colocando aqui no centro da cidade Na praia Isso aqui é essa lixeira No centro de Itajaí agora Eles estão botando isso aqui Essas lixeiras aqui, agora Essas aqui, né? E aqui é um lugar aqui, ó Que é bem organizado as coisas aqui em Itajaí, tá? A cidade é limpa mesmo Tem sujeira na cidade, não Aqui é o local aqui, ó Onde eu estou Centro da cidade aqui Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira Mais conhecido como Mais conhecido como Marejada, né? Conhecido aqui como Marejada O pessoal conhece como Marejada Cadê o guardinha? Estamos aqui O pessoal conhece isso aqui como Marejada Porque aqui onde tem as festas aqui de Festa portuguesa é aqui Onde tem os eventos Sertanejo Que vem pra cá também No Nordeste a gente conhece como Clube, né? Um recente de evento desse assim A gente conhece como Clube E ali é o estacionamento E estamos nesse lugar aqui Frio, vamos estar frio O centro da cidade também tem um nome desse aqui, ó Sou bem Sou bem Itajaí O centro da cidade é aqui não Aqui é Estamos aqui no Perto da Marina Aqui no centro de evento da Marejada Aqui, ó Tá frio hoje, hein? Meu Deus Eu nunca vou melhorar dessa gripe, cara Mas nem é coronavírus não, tá? Pracinha aqui, ó Vou olhar o nome dessa praça aqui É isso aí Olha a Marina ali, ó Só lancha dos bacanas A Marina de Itajaí fica aqui, ó Ali fica o Beira Rio Beira Rio da Fazenda Sempre eu faço vídeo, né? Você sabe, né? Estamos no bairro da Fazenda aqui Fazendo um vídeo pra vocês aqui Centro de Itajaí Santa Catarina Estamos na Avenida Ministro Victor Victor Víctor Victor Víctor 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 É isso aí Fazendo um vídeo pra vocês aqui No canal Edson Carneiro Itajaí Esse é o lugar aí Que a gente tá hoje Aquele morro lá embaixo Que vocês tão vendo Aquela montanha lá Ali é o Ali é o parque da Parque da Atalaia Ali, ó É um lugar bom de vocês Que vêm pra Itajaí Que não conhece ali, ó Pessoal Pula de Parapente Parapente Asa Delta Tudo lá em cima Naquele morro ali, ó Ainda não fui ainda Não fui o vídeo ainda No canal E estamos aqui Mostrando um vídeo Pra vocês aqui Dia de vacina Aqui no Centro de Eventos Da Marejada Na cidade de Itajaí Fazendo um vídeo Pra vocês aí Na cidade de Itajaí Santa Catarina De lado da Marina De Itajaí Eu tô até gaguejando Que eu tô com frio, pessoal É frio Deixa eu ver aqui Ah, e agora que eu tô vendo Uma coisa aqui, ó Aqui tem praca solar O Porsche funciona com praca solar Ele recebe Aqui, ó Aqui, ó Aqui, a praca solar Aqui, ó O Porsche acende Que é essa praca solar É isso aí Estamos diretamente Da cidade de Itajaí Santa Catarina Fazendo mais um vídeo No canal Edson Carneiro Itajaí Nessa sexta-feira fria Tá bastante frio aqui E é centro de evento De Itajaí Mais conhecido Como Marejada, né? Aqui, ó Vamos olhar O lugarzinho Que a gente tá Olha aqui A praquinha Tudo explicando Aqui Mais um vídeo No canal Olha aqui, ó Aqui é o lugar Que eu tô aqui, ó Pra quem é de Itajaí Conhece esse lugar aqui, né? Dia de vacina Ah Pois é isso, pessoal Mais um vídeo Do canal Edson Carneiro Itajaí Terminando aqui Com esse vídeo E Pra não ficar Sem vídeo No canal, né? Ainda eu tô gripado Já faz umas duas semanas Dois ou três semanas Que eu tô gripado Mas fazer o que, né? Olha aqui O lugar que a gente tá aqui É isso aí Se inscreva no canal Deixe seu like Edson Carneiro Itajaí Ativa o sininho Pra chegar todas as notificações Quando eu colocar vídeo No canal E é isso aí, pessoal Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí Diretamente aqui Da Marejada Aqui No centro de evento Governador Luiz Henrique Da Silveira Mais conhecido como Marejada Pra quem é de Itajaí Conhece, né? Mas pra quem não é de Itajaí Isso é o centro de evento De Itajaí Santa Catarina Dia de vacinação Do coronavírus Fui, pessoal Fui, pessoal Tchau! Tchau!